Oi pessoal, hoje de manhã eu fiz um fogão, fiz um fogão a lenha aí, ó Fiz um fogão a lenha aí, eu falei que ia fazer o vídeo aí E eu ia fazer o vídeo aí, ó, falando que eu ia mostrar pra vocês aí Eu tá utilizando o fogão aí, tá vendo? Tá aí, ó Olha como é que tá massa aí, pessoal, ó Ali é um respiro, né? Uma chaminé, ó E... olha como é que tá esse fogo, gente Vocês não tão entendendo, gente, como é que tá isso aqui, ó Tá vendo? Tá massa o fogo aí, ó Tá vendo? Isso aí é fazer um fogão, esculpir o fogão aí no morro E aí é o seguinte, ó, o fogão tá aí, ó, tá feito, ó E a gente vai fazer um sopão agora, gente Tá vendo aí, ó Tá uma delícia Milinha? Tá gostando, Milinha? Tá, tá demais, ó o fogo aqui, gente Foi uma delícia Tá pra até esquentar, viu? A gente fica com as verduras também, tá na sopa Aí, pessoal, ó uma verdura aí, ó Pra colocar no sopão Aí, ó, como é que tá ficando aí, gente? E é isso aí, galera O fogão foi feito hoje aí de manhã O tijolo aqui é só um pané com essa É, porque ali eu não tô usando, ó Ali seria duas bocas Mas como eu não tô utilizando a outra boca Eu tampei ali com o tijolo, tá vendo? Aí só tô usando essa boca mesmo De onde que tá a panela E ali é a chamilé Ó como é que tá a chamilé, meu Pode botar uma panela ali, ó Fazer um Fazer uma outra boca de fogo lá, ó Na chamilé, tá vendo? O respiro E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Aí a família já veio pra cá, ó A família já veio aí pra Pra tá acompanhando aí, ó O sopão, né? No fogãozinho que a gente fizemos Hoje de manhã eu fiz esse fogão aí Pra tá utilizando aí pra Não gastar o gás, né? A gente fica queimando um pedaço de madeira velha Tá mexendo aí, Manão? Aí, gente Daqui a pouco aí o negócio tá daquele jeito Cadê a Flávia? Chama a Flávia lá pra ela cozinhar aqui também, pô Só o Manuel, Manoel Que vai fazer a comida aí pra nós Ô, Manoel, a sopa do que é isso aí? A sopa do que é isso aí? Aí, tá aí o meu sobrinho, o Manuel Já tá falando que é uma sopa de galinha Tá massa, tá massa, gente Tá vendo? É a primeira vez que eu tô utilizando fogão, viu, gente? Aí, ó Vou filmar de longe aí o fogão Tô filmando aí, ó É o respiro, Chilete Lá é o respiro lá Lá é como se fosse uma chaminé Chegou minha esposa aí, ó Vou prestigiar o fogãozinho aí, tá vendo? Fogo a lenha, pessoal Fogo a lenha Tá vendo aí, pessoal? Fácil Todo mundo pode fazer um em casa Achou um barranco Achou um barranco Vai lá Esculpe o Esculpe dentro do barranco ali, ó Usa o barranco Esculpe o forno Coloca madeira O lugar ali onde você vai colocar suas panelas ali, ó Eu não fiz na minha casa, né? Não pude fazer no meu quintal Aí eu fiz aqui na rua mesmo, entendeu? Enquanto Vamos ver até quando vai durar, né? Porque tem vândalo, né? Mas tudo bem Deixa pra lá Vamos entrar Ali é a minha casa, gente, ó Meu sangue lá na cadeira de roda E tá aí, ó Do outro lado da rua Fiz o fogão aí Tá vendo? Falei aqui a fazer Mostrei aí como é que é feito um fogão primitivo, né? Um fogão a lenha Espero que vocês tenham gostado aí, viu, pessoal? E já sabe, pessoal Se inscreve no canal, tá? Entra lá, curte, dá um like Comenta Entendeu? É chute bola A participação de vocês Eu gosto muito Quando vocês comentam os vídeos aí Beleza? E aí, Manel Tá gostando? Pessoal Eu ativei a lanterna aí Da câmera E tá aí, ó Um fogão zero bala Hoje é o primeiro dia Que eu tô fazendo o uso dele Hoje eu vou postar o vídeo, né? De quando eu Hoje eu postei o vídeo De quando eu fiz o fogão Obrigado, filha Minha filha Fabiola aí Assumiu o celular aí E pra me falar alguma coisa aí, ó Tá vendo? É um fogão rápido É um fogão simples de fazer Todo mundo faz Não custa dinheiro, tá? Você só precisa de um material Uma ferramenta de jardinagem E um barranco pra você fazer, tá vendo? E agora a gente já tomou Preparando um sopão aí pra gente Aí mais tarde A gente vamos Degustar um sopão aí, tá? Tá sendo preparado aí No nosso fogo aí, tá? Espero que vocês gostem Chaminé lá Ó, pessoal Chaminé lá Foi do Hortaliça Silva Hortaliça Silva Tem uma parceria aí com o canal aí E... Chegou aí Fez o... Uma assessoria Pra fazer o... A chaminé lá O respiro Aí ele forneceu a ferramenta Pra acabar Pra fazer o respiro E tá aí o fogãozinho Tô me utilizando aí, gente Vamos, tá show de bola Tá muito legal Família tá reunida aí, ó Tá gostando, Fabiola? Tô Filma aqui Parabéns, pai Filma aqui Filma aqui esse negócio aqui Como é que tá? Fervendo Olha aí, galera Olha aí como é que tá esse fogo aí, ó Tô economizando gás Filha Tô economizando gás, viu? Tá escurecendo Final de tarde E a gente cozinhando aqui na rua, gente É bom ou barato? Isso aqui não tem preço Ó Não tem preço Filma aí Filma aí a reunião aí Na comunidade Tá todo mundo esperando a sopa aí, ó O povo quer a sopa O povo quer a sopa Pai, termina o vídeo? Termina, filha Pessoal, canal aí Obrigado aí Que tá assistindo o vídeo aí 32 bates aí Meus familiares Meus amigos Aí todo mundo aí Que tá curtindo o vídeo aí Obrigado de coração aí Deus abençoe a cada um de vocês aí E obrigado aí Pra vocês perderem esse tempo aí comigo Olha o surfista aí, ó Lantum Chegando, Lantum Pode encerrar aí, filha Tchau, tchau Tchau, tchau